O futebol é imprevisível e a apagação de mico também. Quando a gente menos espera, algumas situações inexplicáveis acontecem. É só site em grama sintética natural. Serão, opa, um pequeno desastre. Antes da gente começar, já deixa seu like e se inscreva para ficar por dentro dos próximos vídeos. Luiz Carlos Júnior queria dar uma aula de história, mas o Lédio Carmona não estava muito interessado não. É verdade, Marcelo Barreto, eu queria só falar do seguinte, sem estar pescando nada com o computador à minha frente, o arquiteto italiano que construiu a Basílica foi cego por Ivan o Terrível, porque a Basílica ficou tão extraordinária que ele não queria que o arquiteto fizesse algo tão belo. E diz a lenda que ele foi cego por Ivan o Terrível para que jamais fizesse algo tão bonito. Legal. Muito bem, vamos falar do jogo aqui em Viena então, nós estamos com uma hora. Pensei que você possa fazer um comentário mais efusivo, ficou só nesse legal. Legal mesmo, é a gente pensar muito bem antes de falar, para não se arrepender depois. Só para você ver. Ai, obrigada. Ô menina bonita, né, velho? Eu tenho vontade de pegar nada, levar para casa e macitaria toda assim, né? Uma vez o cara no ônibus falou assim, nossa, uma mulher dessa dá vontade de levar para casa, trancar na jaula e dar uma comida no buraquinho. Eu falei, ó, meu Deus, meu Deus. Dá a comida pela grade, pela grade. Meu Deus. Dá a comida pela grade da jaula. Outro momento inusitado. Aconteceu quando o Tino Marcos apareceu na Record sem querer. O que é isso? Espera um pouquinho. Epa! Epa! Ô, Tino! Epa! Espera um pouquinho que está errado. É? Não, espera um pouquinho. Está errado, chefe. Espera um pouquinho. Eu tomei um negócio ontem à noite. Falaram que o vinho é bom, rapaz. Eu estou enxergando bem, não. Pensou um pouquinho. Muito bem, vamos agora. O que é isso? O que é isso? Não é o Tino Marcos da Globo? Ele está na frente da nossa câmera? Abre, ele vai ouvir. Tino! Você está na Record. Essa câmera é minha. A da Globo é da direita. Vaza. Ô, louco, meu. Brincadeira. É. Tino, é verdade. O Repo... Nós estamos lá para falar do Felipão, lá, diz o quê? E tem duas câmeras. A da esquerda, que ele está, é da Record. A da direita, é da Globo. Ele confundiu. Vaza, meu filho. Estou fazendo. Alguém vai falar para ele. Estou fazendo. Não faça a cara, não. Você está na Record? Você quer ficar na Record? Você vai ver o que o Shredder vai falar para você. Aqui é balanço, meu amigo. Você está louco, meu. Brincadeira. Olha aí. Olha aí. Agora o nosso não sabe o que fazer. Avisa que ele está. Ele está em câmera errada. Avisa. Ele está em câmera errada. Olha a câmera. Olha a cara do auxiliar. Teve também a vez que o Tino Marcos caiu quando fazia uma reportagem. Aqui em cima do caminhão. Ui! Outro repórter da Globo que foi parar no chão foi o Márcio Canuto. Eu estava gritando que o Brasil hoje passa pela colônia sem classe vinda para a semifinal. Querido, Brasil, faz barulho! Brasil! 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 O Márcio Canuto caiu! Um cochilo não faz mal a ninguém. O problema é quando ele acontece ao vivo. Você sabia que essa lista dos quatro, que só quatro caras tinham feito gols em todos os três jogos de uma primeira fase? O Jairzinho em 70, o Romário em 94, você e o Livaldo em 2002 e nas três vezes mais outro campeão. E não foi a única vez não. Em um outro momento, Casagrande também tirou aquela famosa neneca quando estava no ar. Pequena lesão detectada na parte posterior da coxa esquerda. Então, assim como o Fagner, o Douglas Costa não vem a campo durante esta semana, está em tratamento... E se o Real Potosi, time da Bolívia, só tivesse jogadores brasileiros? A produção do Sport TV colocou a escalação errada na tela e o narrador nem percebeu. Vamos aproveitar para confirmar o time do Real Potosi. Real Potosi vem com o Darcy no gol com o número um, Fred dois, André três, Bill quatro, Léo Gonçalves seis, Elton cinco, André Gomes oito, o Alasser com a número oito, Glauber com a dez, o Marciano sete, o Jackson com a número nove. O técnico é o Dário Lourenço. Mas um mico daqueles foi quando a Fernanda Gentil tentou cumprimentar um cego. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pela sua participação. E no duelo entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, Kleber Machado errou o nome dos times. A final da Liga volta para o estádio de Wimbledon. 0 a 0, primeiro tempo de confronto a menção entre Borussia e Dortmund. Ele também ficou todo sem jeito ao ver uma torcedora do Bahia. A última rodada marca Bahia e Fluminense em Salvador. Com o empate, com o empate, o resultado, é claro que eu tô rindo da comemoração da menina, né? Também teve o dia em que ele inventou de ouvir a torcida da Ponte Preta na hora errada. Se eu não estiver enganado, a torcida da Ponte fez uma adaptação de uma canção de Sidney Magal. O meu sangue ferve por você. Veja aí a adaptação, ó. É, também... Ficou na parte... Na parte menos poética da liga. O final não foi tão poético assim. É, só... Há quem diga que passar debaixo da escada dá azar. Já outros não ligam muito pra isso. Ouruca danada, tô com medo de passar debaixo da escada ali com você, hein, cara. Pelo amor de Deus. Quando ele tira um tiro forte. Vou pegar uma escada pra você passar aí, Dilson. Isso, hein, né? Pode passar embaixo da escada, Dilson. Fica com medo, não. Pode passar embaixo da escada, Dilson. A sua boca de sapo... Tem medo, não? Pode passar a uruca danada aí, rapaz, tô com medo. Eu quero medo de passar embaixo dessa. Você acredita nisso, Dilson? Nem a Conceição passa aí de barra. Você vai ver uma coisa aqui. O Vasco vai ganhar o jogo. Eu vou provar que o Vasco vai ganhar o jogo, ó. Passei embaixo da escada... No Sport TV, a Domitila resolveu terminar o programa antes da hora. Valeu a você que acompanhou a gente aqui. Segunda-feira a gente volta a partir do meio-dia ao vivo, trazendo tudo o que vai rolar nessa rodada, torcendo pra ter também pinturas claros. Claro, é boa. Claro, do Inter de Lives, tá certo? Eu tô me despedindo aqui, loucamente. Sexta-feira já quero ir embora, mas tem mais ainda. A gente faz um intervalo rapidinho. Daqui a pouco tem o Jean contando causos aqui pra gente. Gente, eu não fui embora, tá? Eu terminei antes do horário, esqueci que tinha o último bloco. Já estou sendo trollada pela equipe, pelas pessoas nas redes sociais, fazer o quê? Faz parte. Mas ainda bem que eu voltei, porque a gente ainda tem uma matéria muito legal com o Jean. Agora sim, gente, o programa acabou, tá? Porque agora com o Marcelo Barreto a gente se encontra na segunda-feira. Fala que você também já errou uma vez, já entregou o programa mais cedo que deveria. Uma? Errei várias. Não foi só uma, não. Posso ir agora, né? Obrigada, pode ir. Agora tá na hora. Você quase me mata de susto, aquela ótima. Quando ela foi apresentar no SBT, também acabou se confundindo. Quinta-feira, uma da tarde, no site do Sport TV, vai ser tensa. O sorteio da Liga dos Campeões é no site do SBT. Errei, vou tomar bronca do seu Silvio. Mas também acontece, né, Nadir? Outro mico daqueles foi quando esse comentarista caiu da cadeira ao vivo. É, só site em grama sintética natural. Serão, opa, um pequeno desastre aqui. Serão, opa. E até o Murice Ramalho já caiu da cadeira no Bem Amigos. Também teve a vez que o Galvão Bueno acabou se distraindo e não narrou o gol. Você entra lá, olha Globosport.com Barra Futebol 2014 você dá nota. Enquanto o Brasil vai pro ataque. E aí a bola tocada enquanto dávamos ali chegou pra fazer o gol. Oscar, número 11. Brasil, zero. O Brasil chega a 1 a 0 logo no princípio de jogo. Aos 9 minutos. Vamos rever com calma. Outro narrador que também se enrolou o todo foi o Théo José que confundiu o Furacão apelido do Atlético Paranaense com o Furacão de Verdade. Eu vi muita gente aqui nas redes sociais perguntando parece que tem uma ameaça de Furacão na região de Barranquilha. olhando a meteorologia a indicação é que a gente vai ter um jogo sem nenhum problema um jogo com tempo bom a temperatura na casa dos 23 gaussos. Talvez a gente tenha ventos mais fortes lá na região de Barranquilha na sexta-feira pra manhã tá tudo ok. E quem conversou com a gente hoje foi o Lúcio Gonçalves. E se gostou do vídeo deixa o seu like e se inscreva no DNA Futebol. Se você assistiu até aqui vai gostar desses vídeos aí também.